Salve galera, beleza? Quem tá falando é o Ash. Nesse vídeo aqui a gente tem duas novidades, né? Um que é um suposto vazamento aí de um novo item que pode chegar no Wild Rift e também a Riot vai tirar meio que uma semana de férias aí pra tá reorganizando ali os seus trabalhos com os jogos, né? Porque a gente sabe que a Riot não tem só o LoL de PC, o Wild Rift tem o Valorant, tem o TFT, tem o Runeterra, né? Então assim, eles tem muitos jogos e alguns desses jogos estão indo bem, como é o caso do LoL de PC e o caso aí do Valorant, tá? E tem outros jogos que estão indo ladeira abaixo, que floparam, né? Principalmente o Wild Rift Então eles vão meio que dar uma pausa, mas essa pausa é pra equipe toda, tá? As atualizações que vão chegar no Wild Rift já estão programadas, né? Eles já conseguiram programar Então eu acho que isso não afeta a próxima atualização, o que eu acho que vai ser uma 3.0B, ok? Antes da 3.1, eu acho que ainda vamos ter mais uma atualização Então eu acho que isso não vai afetar o que está programado já pro Wild Rift Mas é muito interessante na questão de desenvolvimento do jogo, né? Porque eles vão se reunir e vão falar sobre as coisas boas, coisas ruins, né? A gente vai estar falando disso mais pra frente, ok? Vamos falar sobre o item novo desse suposto vazamento que é as lembranças do Lorde Dominique, ok? O Vexel colocou aqui, né? Que o After, que é outro criador de conteúdo Falou que o Lorde Dominique deve chegar no Wild Rift, né? Nas próximas atualizações e tal E não temos nada sobre runas, talvez da 3.2 em diante Pode ser que tenha runas novas, etc Bom, eu procurei essa informação da onde ele tirou Eu não consegui achar Eu não sei se ele viu de algum dev que fez live Ou da onde ele tirou esse problema Eu tentei procurar aqui rapidinho, não fiquei também demorando muito tempo Mas eu não achei, tá? Então assim, é ele falando isso daqui Então não vamos levar isso aqui como uma certeza, ok? E eu também não sei da onde ele tirou Ele pode ter tirado, sei lá, da live daquele cara lá do dev que faz live lá na Twitch, né? Eu não vi as outras lives dele Pode ser que ele tenha tirado de lá Eu não sei Eu procurei no canal do Charles Channel Eu também não vi Tá? Algo parecido pelo menos nas Thumbs Não entrei profundamente Pode ser que ele tenha realmente essa informação de um dev Ou uma informação de um cara que vazou Né? Eu realmente não sei Essa aqui é a minha palavra, tá? Então assim Não vamos manter muita expectativa sobre isso Tá? Eu acho que se chegar alguma coisa Eu acho, na minha visão Vai ser da 3.1 pra frente Não vai ser nessa 3.0b que eu acho que vai chegar Mas é um item interessante Por que é interessante? A gente sabe que o meta do Wild Rift tá muito forte de tanque E quase a gente não tem itens ali Que realmente cautera os tanques, né? E o Lord Dominique é um item ali Feito realmente pra você bater em tanque, né? Pra quem não sabe Essa daqui Eu vou tentar aumentar aqui pra vocês Pra vocês darem uma olhada Nos requisitos, né? Que o item tem Requisitos não, né? Os atributos, né? Na verdade a palavra que eu queria dizer era Os atributos que os itens dá pra você E o que ele dá? Ele dá 30 de dano de ataque Mais 20% de chance de acerto de crítico E 35% de penetração de armadura Lembrando que esses 35% de penetração de armadura É muito bom contra tanques Hoje a gente tem ali o Quarta Cura Que é o Lembrete Mortal E a gente tem a Sirilda, né? São os dois itens ali que dão mais penetração de armadura Em porcentagem, né? Lembrando que isso aqui é pra tanque Quando não é porcentagem É um item ali Pra ele dar penetração também Mas é um item usado mais ali Por assassinos, né? Que conseguem fazer esse tipo de item Então esse item aqui Ele é realmente pra alguns ADCs, né? Pra você bater em tanque E a passiva dele é muito boa Porque é a mata gigantes Ela causa até 15% de dano físico adicional A campeões com vida máxima maior que a sua Então assim Se a vida do cara é maior que a sua, né? É um pouco maior que a sua Você já consegue causar 15% de dano físico adicional E o aumento máximo de dano Com diferença de vida maior que 2 mil Então assim Pra um tanque, né? Um cara que tá buildando um tanque mesmo Chegar a 2 mil é muito fácil de vida, sabe? É muito facinho Então realmente essa passiva Ela vai fazer diferença dentro do jogo Só que assim Como eu disse pra vocês Não tem nenhuma confirmação sobre isso Eu não sei de onde ele tirou, tá? Não sei se ele tirou de algum lugar Que nem eu tô dizendo pra vocês Isso aqui é o que pode ser um suposto vazamento Só que assim Eu não vou Eu não vou falar pra vocês Que não pode vir Ou que pode vir Porque como é vazamento Ou é opinião Não sei, né? Realmente Eu vou ficar com o meu pé atrás Realmente se vai chegar esse item Ou não Eu acho que se chegar alguma coisa Vai chegar da 3.1 Pra frente Porque essas atualizações pequenas Nunca chega praticamente quase nada Tá? Então temos que esperar aí A 3.1 E agora vamos pra parte ali Aonde a Riot vai ficar ali A FK eles colocam aqui, né? Então a gente vai tá lendo o texto aqui com vocês Pra vocês entenderem o que que tá acontecendo Né? A Riot não tá lidando tão bem com todos os seus jogos Ela fez muitos jogos Alguns jogos Algumas pessoas dizem que tão abandonado Outros jogos focam mais em PvP Outros jogos mais no competitivo Então eles tão meio que buscando ali Esse equilíbrio entre os jogos Ouvir o que a comunidade quer também, né? Porque é bastante complicado A Riot é uma empresa boa, galera Se a gente comparar ali com todas as outras empresas A Riot de longe é a melhor Só que, mano Nos últimos tempos a gente sabe que a Riot Ela vem Principalmente com a Eldrift Que é o meu caso Ela vem deixando a desejar, tá? E é muito bom a gente cobrar A gente criticar O protesto que a gente fez é muito válido Foi ouvido Eles estão ouvindo também Outras reclamações de outros jogos E eles vão parar exatamente pra ver Que rumos que eles vão tomar nos jogos Que estão mais flopados Que no caso Se enquadra ali O nosso Wild Rift também, tá? Pra ver o que eles vão fazer, né? Então é muito bom a gente cobrar Criticar Porque a empresa Ela não fica ali Paralisada Estatelada Acomodada, né? Porque tem empresa Que realmente se acomoda A comunidade também não pede nada E a Riot sim É uma empresa boa Nessa questão de ouvir a comunidade, né? Então vamos lá A FK Em março A Riot vai interromper O seu funcionamento normal Durante uma semana Para realizar uma série de reuniões Para conectar Refletir E discutir Seus objetivos Com toda a empresa Então assim Toda a empresa Vai ser todos os setores, tá? Então os líderes de cada jogo ali Líderes de desenvolvimento Eu acho que eles vão estar todos juntos Para fazer um brainstorm Para poder Brainstorm É tipo uma reunião Onde a galera joga umas ideias De pegar o feedback do público E etc Porque eles sabem Que eles não estão indo bem E eles precisam Quer dizer Não estão indo bem em alguns jogos Porque o Valorant E o LoL de PC Até que estão indo bem, tá? Então eles precisam Desse tempo ali Para poder Estar ali, né? Vendo o que vai fazer O que não vai Quais são os rumos Será que vai deixar Algum jogo de lado Vai Vai reduzir Em um jogo ali Para aumentar em outro A produção Sei lá, né? Isso É É o tipo de coisa Que se conversa, né? Nesse tipo de reunião, tá? E olha só Estamos crescendo bastante E queremos garantir Que os Rioters De todo mundo Estejam em sintonia Para oferecer A melhor experiência Possível aos jogadores Como a reunião Acontecerá em toda a Riot Durante um ciclo Em março Alguns jogos Sofrerão mudanças Em sua frequência Normal de atualização Que eu acho Que é o caso Do LoL de PC, tá? Fique de olho Nos comunicados Da equipe Do seu jogo favorito Conforme o mês De março Se aproxima Queríamos avisar Com antecedência Sobre esse intervalo Voltaremos Com as atualizações Regulares Em breve Esperamos Que seu campeão Ou agente Agente Equipe Composição Ou deck Favorito Esteja no meta Antes de março Você vai ter O dobro de tempo Para aproveitá-lo Antes que a ameaça Do enfraquecimento Surja novamente Assim como Durante nossas pausas De meio E fim de ano Queremos agradecer Especialmente As equipes De operações Do ambiente De produção Anti-sheet E segurança Que mantém Tudo funcionando Perfeitamente O tempo todo Durante o ano inteiro Bom O anti-sheet Da Riot É muito bom Realmente A gente A gente não tem Que reclamar Né Porque Pô Eu nunca peguei Um hack No Wild Rift A gente já pegou Uns carinha Meio estranho Mas eu acho Que hack Não Tá Tá E o que Que isso aqui Favorece A gente Cara Isso aqui Favorece No Wild Rift Porque A gente sabe Que o Wild Rift Não tá legal A gente passou O feedback Para alguns Para uns caras Que trabalham Na Riot Nas reuniões Eles levaram Isso pra lá Então eu acho Que isso vai ser Discutido também Não só Wild Rift Tá galera Eu acho que eles vão Discutir todos os jogos Tem jogos que estão indo bem Tem jogos que não estão indo bem Então eu acho que eles vão Discutir tudo isso E ver qual vai ser Ali O direcionamento Eu acho que Na minha visão Essa pausa ali Em toda a empresa Né Em vários setores Eu acho que é muito bom Para eles Respirarem E sabe Voltar ao centro E dizer Pô Qual jogo a gente deve Investir mais O que a gente deve fazer Com esse jogo O que a comunidade Tá pedindo desse O que é isso O que é aquilo Porque cara Tá complicado Eu acho que eles lançaram Jogos demais Não Parece que não aumentou A equipe Ou não conseguiram Mão de obra qualificada Porque né Teve ali o caso Da pandemia E etc E eu acho que isso deve Ter afetado muito A empresa Né Então de certa forma Eu até que entendo Só que como empresa A gente não pode dar mole A gente não pode ficar com bo Né Porque os caras são milionários Bilionários Os caras tem muito dinheiro Para mudar muita coisa É questão de querer Né É questão de querer E a gente A gente é os consumidores Então a gente tem direito De reclamar Tem direito de fazer Protestos Ir lá Mandar ticket Reclamar mesmo Porque a gente gasta dinheiro Dentro do jogo Né Nós como criadores de conteúdo A gente faz conteúdo Não de graça Mas é uma simbiose Porque né A gente faz o conteúdo A gente ganha também dinheiro Fazendo o nosso conteúdo Não da Riot Mas a gente ganha dinheiro Ali com visualizações No Youtube Ou lives Etc Então a gente faz Essa simbiose A gente divulga O jogo deles Fala bem do jogo E etc E eles ganham mais seguidores Eles ganham mais players Dentro do jogo E assim vai vir Uma simbiose bem legal Então eu acho Muito interessante isso Que eles parem agora Que eles respirem E que eles tomem Atitude certa De acordo Com o que eles decidirem lá E que o Wild Rift Melhore Eu acho que essa reunião É muito boa para o Wild Rift Porque pode decidir o futuro Ali do jogo Claro que você acha Que eles não vão falar Dos protestos Principalmente no Brasil E também as reclamações Mundiais do jogo Que faz parte também Do nosso protesto Dos requisitos Que a gente estava pedindo Eu acho que sim Eles vão falar E eu acho que o Wild Rift Deve ser um dos principais pontos Dessa reunião Beleza galera Bom, não dê mais Era isso que eu tinha para trazer para vocês Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like Deixe o seu comentário Compartilha Tamo junto Eu vou ficando por aqui Valeu Fui